Estamos de volta com o Vale Urgente. Olha, a gente recebe aqui informação, né, e perguntas inclusive com relação ao atendimento. O doutor João Barbosa, delegado do The Inter, um que comanda toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Lantiqueira, ele veio, o primeiro dia, né, ele veio aqui no programa. E ele disse o seguinte, Tony, eu vou melhorar o atendimento ao público, que é esta reclamação da população. Deixa eu perguntar aqui para o doutor Roberto Martins de Barro, seccional, se houve melhora desde a vinda do doutor João Barbosa para cá, que trouxe o senhor também, com relação ao atendimento. Houve melhora, o terceiro DP de São José dos Campos, que é o Plantão Sul, foi feito uma pequena reforma para melhor atender a população, inclusive foi implantado sistema de senha. O primeiro DP está sendo também reformado, está na fase da pintura. Nós vamos fazer uma sala de fragrância para melhor atender o delegado de polícia e as partes, para ser um fragrante mais tranquilo, que não fique envolvido com o atendimento do plantão, fica isolado. Assistentes sociais que lá se encontram no primeiro DP, serão transferidas para a Delegacia da Defesa da Mulher, onde nós temos uma maior demanda de atendimento nesse sentido na área social. Então houve realmente uma melhora e no meu entender e no entender do doutor João, a vítima não pode ser vítima duas vezes, do criminoso e dos policiais. Ela tem que ser bem atendida e roga à população que qualquer atendimento inadequado que entre em contato com a Delegacia Seccional de Polícia, para nós termos conhecimento e adotarmos a providência necessária para coibir esse tipo de comportamento funcional. Se essa filosofia for seguida, a população vai ganhar bastante. Dá tempo ainda, produção? Está na hora de encerrar. Bom, está na hora de a gente encerrar, não dá mais tempo para a gente falar, mas, de qualquer forma, muito obrigado pela presença aqui no programa. A gente falar a verdade com a transparência, quando está dando certo, positivo, quando está dando errado, iremos aqui. Parabéns pelo senhor jornalista. Estaremos sempre aqui prontos, em pé e a ordem. Muito obrigado, igualmente. Bom, conversamos aqui com o Delegado Seccional de Polícia da cidade de São José dos Campos, doutor Roberto Matins de Barros. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. E aí 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 Obrigado.